O caminho que o voto faz desde a digitação nas urnas até a apuração total foi alvo de fake news. É mentira o vídeo que circula nas redes, que afirma que os votos dos eleitores vão para as nuvens. A mensagem falsa usa como base uma entrevista concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2020, em que um repórter da BBC questiona sobre quem faz a manutenção do supercomputador, que é para onde são direcionados os votos recolhidos nas urnas de todo o Brasil. Veja a resposta do secretário de tecnologia da informação do TSE, Giuseppe Janino. Esse computador ele é instalado por meio de um serviço, ele faz justamente esse papel da nuvem computacional, ou seja, é um supercomputador que ele é contratado por uma empresa, no caso da empresa é a Oracle, ela instala esse computador e mantém ele em funcionamento. É um serviço justamente e não é uma aquisição, portanto a manutenção, a conservação, o suporte, o bom funcionamento do equipamento é de responsabilidade da empresa. Atente bem que o técnico do TSE diz que o supercomputador faz o papel de nuvem, mas os votos estão armazenados nele. Os supercomputadores existem fisicamente e ficam na sala-cofre do TSE em Brasília. Foram apelidados assim por causa do tamanho. O TSE reforça que os supercomputadores não são conectados à internet e só rodam programas necessários para a totalização. E ainda, quem controla os supercomputadores é o TSE e não a Oracle, empresa contratada para fornecer os equipamentos. De acordo com o Instituto Reuters, o Brasil está entre os países que mais consomem fake news no mundo. Algumas dicas de especialistas podem ajudar a não cair nessas armadilhas. Títulos sensacionalistas ou milagrosos? Tenha dúvida. Procure as informações em veículos que você confia. Confira a data da publicação. Uma notícia real, porém antiga, pode causar pânico ou criar expectativas falsas. A fonte da notícia realmente existe? É um canal com credibilidade? As consequências da desinformação são graves. Incentivam o preconceito, a violência e trazem prejuízos morais e financeiros a pessoas e instituições. Por isso, faça a sua parte. Não alimente as fake news!